O curso de jornalismo da USP foi criado em 1967, mais de 50 anos já, 54 anos já de fundação. E hoje é um dos principais e melhores cursos de jornalismo do Brasil. No curso de jornalismo da USP você vai ter a oportunidade de ter uma formação sólida, teórica, profissionalizante, técnica, mas fundamentalmente centrada em valores éticos de defesa da cidadania e dos direitos humanos. Como é que a gente faz isso aqui no curso de jornalismo da USP? Você vai ter a oportunidade de cursar um corpo de disciplinas e discussões teóricas do primeiro até o último ano do curso, no qual esse debate mais conceitual, mais teórico, de fundamentação humanística vai estar presente. Você vai ter a oportunidade também de desenvolver projetos de monitoria, de iniciação científica, intercâmbios internacionais. A USP tem convênios com várias universidades estrangeiras, no qual o aluno pode passar um semestre fora da universidade, cursando disciplinas em cursos conveniados fora do Brasil com a Universidade de São Paulo. E você conclui todo esse processo formativo com o chamado trabalho de conclusão de curso, o TCC, no qual o aluno ou aluna pode desenvolver um livro-reportagem, pode fazer uma monografia, pode produzir um documentário, pode fazer um projeto jornalístico novo, e ele vai apresentar então a viabilidade desse projeto. O nosso curso também prepara o aluno a buscar pautas de interesse público, que combatam a discriminação, as desigualdades, respeitem a pluralidade de opiniões e defendam a democracia e os direitos humanos. Contar uma boa história é fundamental para um jornalista, e os nossos alunos praticam essa atividade em múltiplas linguagens e plataformas. Eles produzem matérias em texto, áudio, vídeo, foto e artes visuais para veículos impressos, rádio, televisão e mídias digitais. O curso também abre muitas portas no mercado de trabalho. Importantes empresas de comunicação oferecem oportunidades de estágios aos alunos, possibilitando experiências em diferentes editorias e veículos, o que auxilia na definição da área em que os futuros profissionais pretendem atuar. O nosso egresso é um jornalista com uma forte formação humanística e capacitação técnica para exercer com segurança e autonomia a sua profissão. É uma profissão muito dinâmica, em que um dia nunca é igual ao outro, é sempre uma correria, e a gente consegue falar de muitos temas diferentes e ter contato com muitas pessoas diferentes, o que torna o seu dia a dia muito rico. Então, nesse sentido, era justamente o que eu esperava. E é uma profissão que me possibilita ver um impacto no mundo diretamente. Então, às vezes, uma reportagem que eu faço que muda algum tipo de decisão do governo, enfim. Então, acho que nesse sentido, o jornalismo realmente funciona como um quarto poder, fiscalizando os outros poderes. E em relação ao curso, o curso também é ótimo. Foi um curso que me preparou para estar hoje na Folha de São Paulo. É um curso que tem a parte prática e a parte teórica. A gente estuda comunicação, linguagem, filosofia, história, ou seja, o básico das ciências humanas. E também a parte prática, documentário, TV, rádio, revistas, jornal, impresso, fotografia. Então, quando dizem que a USP tem um curso muito teórico, isso não é verdade. O curso da USP de jornalismo é bastante prático. E desde o primeiro semestre de curso, a gente já tem um contato bem próximo com essa prática jornalística, né? Então, essa coisa de sair para fazer reportagem, muito disso vem por causa dos nossos jornais laboratoriais, que são disciplinas já no primeiro ano, como, por exemplo, o jornal São Remo, e depois, mais para frente, a gente se universitária e o jornal Campos, enfim. Além disso, existem várias oportunidades de extensão, que amplia muito a nossa visão, não só da profissão, mas também do ensino. E na Eclis tem várias dessas oportunidades, como, por exemplo, a empresa Júnior de Jornalismo, a AJ, onde a gente tem a oportunidade de viver mais essa coisa jornalística, e isso logo no primeiro ano também. Por estar numa universidade e numa universidade pública, a gente acaba aproveitando muito do que a USP em si tem a oferecer para o nosso aprendizado. Então, nesses jornais laboratórios, a gente visita outros institutos, a gente fala com professores e alunos de outras unidades, a gente dá notícias sobre o que acontece no campus, a gente realmente aprende bastante sobre o que é a USP e como ela funciona, e tudo isso são coisas que ajudam muito a gente a entender o processo jornalístico. Então, eu gosto bastante do curso, tenho certeza que ele agregou muito para a minha formação e vai ajudar muito na minha carreira. Se você tem vontade de estudar jornalismo e quer estudar na USP, não desista, porque vale muito a pena. Em qualquer redação, você certamente vai esbarrar com um Ecano, mas aquela cumplicidade de compartilhar a alma de ser Ecano, você só vai sentir e entender quando vier para cá. Espero te encontrar em breve. E eu espero te ver na ECA no ano que vem. Boa sorte. Então, é isso. Espero ter ajudado. E até mais.